Hoje, Simon descobriu algo. Algo que Paz, Hope, Tina e eu já sabíamos. Mas que decidimos esconder. E decidimos esconder porque achávamos que era a melhor forma de... de abrigá-los, de protegê-los. De não angustiá-los. E principalmente de não condicioná-los. E por causa... do que houve com o Simon, nós achamos que é o momento de vocês saberem. Há algum tempo, a Paz e a Hope receberam um... vídeo. Com um possível futuro. Fragmentos de um possível futuro. O de vocês. Essas imagens do Márcio e da Steph... aconteceram. Foram manipuladas por João Cruz, mas aconteceram. e desencadeou no caso da caridade. Nessa parte, estavam as imagens... do Rama e da Vale no necrotério. Mortos. Só que essas imagens sumiram porque nós todos, de alguma forma... conseguimos evitar que isso... acontecesse. e agora sobraram essas imagens. Meu amor, o que aconteceu? Eu tô na igreja, só você não apareceu. Meu amor, meu, Jato. Fica calma, por favor. Fica calma. Já sabemos a verdade. Agora podemos chorar... ou podemos conservar a alegria. Gallinas, os deus. Tuvega o idag, só que eu espero. F 심osar e b DynastyDim. A Perima Digo no episódio. você...